Olá, bom dia, a paz do Senhor esteja comigo, contigo, com todos nós. Já agradecer hoje por a noite que é passada, por estar vivo, pelo sol, pela chuva, por tudo que está ao seu redor, por estar andando, por estar falando. Você que não está falando, mas está com vida, e assim, as coisas, você que está enfermo, vai estar aí com uma oportunidade de se achegar diante de Deus, porque mesmo quando estamos enfermos, temos uma oportunidade de se achegarmos a Deus. Sou muito grata ao Senhor por todas as coisas, sou grata ao Senhor, até por as coisas que as pessoas falam de mim. Se falam bem, eu agradeço. Se falaram mal, também eu agradeço, porque quando a pessoa fala mal de mim, ou de você, quando a pessoa lança ou o teu passado, ou alguma coisa que você errou, as maneiras que você errou, a maneira que você falhou na tua cara, é porque a pessoa não sabe o tamanho do Deus que você tem e o poder do Deus que você tem, sabe? para perdoar, que Deus tem poder para perdoar, que a pessoa é simplesmente mais um. É, para Deus não, para Deus não, mas a pessoa é mais uma pessoa na Terra, é mais uma pessoa que Deus criou. Eu posso estar usando essa palavra simplesmente mais um, não? Que não seja muito boa essa colocação, mas a pessoa é mais um. Deus criou eu, você, então criou a outra pessoa e saiu criando todos nós, entendeu? Mas as pessoas têm uma facilidade incrível de jogar na sua cara o teu passado, o que você fez, ou o que você não fez, ou tira conclusões precipitadas com você, sobre você. Eu estava aqui pensando, né, no que Davi passou, né, mas todos que se levantaram, Davi pecou, errou. Mas todos que se levantaram contra Davi, eu não vi também vencer. Todos se arquitetaram as coisas contra Davi, eu também não vi vencer, eu não vi. Mas vi Davi, segundo o coração de Deus. Deus, meu querido, minha querida, não importa o que você fez, não importa se estão te acusando, tenha pena, tenha compaixão, pena não, compaixão dos que estão te acusando, tenha compaixão do que maquina o mal, do que abre a boca e fala o que quer com você. Porque você tem um Deus, Ele te ama, Ele escreve tudo, Ele sabe tudo, e Ele vive para restaurar, para realizar os teus sonhos. Agradeça ao Deus Todo-Poderoso. Lembre-se sempre de ser grato ao Senhor, lembre-se sempre de... colocar em ímpase, colocar o principal, o quanto Deus é poderoso na sua vida, o quanto você acredita em Deus de verdade. Não seja, não vá ao templo feito por mão de homem, porque a igreja é você, a igreja é eu e você, não vá ao templo feito por mão de homem para esquentar o banco, aquele banco duro, aquele banco desconfortável, né? Lá, e vão não, para agradar os outros não, vá para agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor e você se sentir bem, e você se sentir feliz, se você tem o livre-arbítrio para entrar no céu, ou imagina aonde ir para se sentir bem. É livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio para entrar no céu. Se quer escolher céu ou sepultura, ou não é assim, céu ou inferno, né? Não é linguagem mais, né? Normal. Então, o que eu quero te dizer, tenha um bom dia, lembre-se, o Senhor te escolheu. Você é alguém, pare de dizer que você é pequenininha, pare de dizer que você não é ninguém. O Senhor não criou ninguém, o Senhor criou alguém. Este alguém é você. E Deus tem algo maravilhoso na sua vida. Um beijo no seu coração. Adeus, fica com Deus.